Aê! Dá licença pra gente entrar na sua casa. Toque, 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 né? Toque, toque, toque. Puxa a cadeira pra gente, né? Só faz o cafezinho. Quer dar um bolinho de fubá? É, que tá bom. Bom demais aí, meinho de semana. Eu achando que hoje já era quinta, Luquinha. Quarta-feira, meinho de semana. Bom demais estar com cada um de vocês aí. Bora alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração antes de falar sobre o assunto de hoje. Que muitas vezes ele parece fofinho, mas tem um alerta por detrás disso, tá? Acredite em uma coisa. Os problemas, eles sempre passam. Eu vou repetir, os problemas sempre passam. Pode parecer que nunca, que são eternos, mas eles passam. Porque muitas vezes Deus manda lições que hoje a gente não entende. Mas que sempre é o melhor pro nosso crescimento. Quando você olhar pra trás, você fala, realmente eu tinha que passar por aquilo. Essa é a nossa mensagem de hoje. Zóio Verde, o que que tem no programa? Só piada de mau gosto sobre o coronavírus força um avião que ia pra Jamaica retornar ao Canadá. E fim do mistério, foi mesmo a filha que encomendou a morte dos pais e do irmão em São Bernardo. Anote os contatos, converse com a gente durante o programa. E tem prêmios pra você no nosso Facebook, um super kit. É só você curtir, compartilhar, marcar dois amigos. Produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Fácil demais pra você participar. Tem também um outro super kit, cheio de produtos do café brasileiro. Muito fácil pra você participar. Curtiu, marcou dois amigos, compartilhou, você já vai estar participando no nosso Face, tá? E ao vivo, quem liga, faz pergunta. Nessa sexta-feira tem sorteio, a gente vai anotando o seu nome. Vai concorrer a quatro e vários pro almoço no restaurante Consciência. Fica no centro de São José dos Campos. Bora conversar bastante, aprender, porque não é um dia de beleza e saúde. Você já... é claro, todo mundo já viu uma criança falar errado, né, Luquinha? Tipo assim, a minha sobrinha falava, eu vou no i. O que que é o vou no i? Eu vou não i. Eu não vou, mas eu vou não i, entendeu? Tem gente que fala bicicleta. Às vezes é uma... eu fiz fono de óleo por muito tempo, quando eu era criança, só. Porque eu não conseguia pronunciar o R de jeito nenhum. Que nem o Cebolinha? Não saía, nem sei falar como que era, era uma coisa meio estranha. Pois é, tem gente que acha bonitinho, né? Ah, ele fala tão bonitinho o Cebolinha, né? É bonitinho, mas é errado. E tem um distúrbio também, problemas de fala nas crianças. Tem alguns distúrbios que muitas vezes os pais não percebem, só acha bonitinho. Tem alguma coisa mais séria por detrás disso, né? Problemas de fala nas crianças. Como é que a gente percebe quando é alguma coisa mais séria? Ela tá aqui pra tirar as nossas dúvidas e nos ensinar. Tem exercícios fantásticos aqui. Ela que é fonoaudióloga, Aline Garrido. Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tá linda. Obrigada. Vamos aprender, né, Sol? Obrigada. Vamos aprender a falar. Se der pra passar o exercício pra gente, a gente aceita também. O primeiro exercício, vou puxar a orelha. Que eu também faço, de vez em quando. Do quê? Isso arrebenta a corda vocal, né, Aline? Ficar pigarreando causa um impacto abrupto, né, com as bordas da prega vocal e a gente pode criar os chamados calos, né? Aí se a pessoa tá engasgadinha assim, o que ela faz? É melhor, se não tiver água por perto, engole uma saliva, ache uma água, tome a água ou faça uma vibração de língua, né? Aí você é demais, aí você é santor. Que daí a gente, além, ainda por cima, relaxa, chega sangue na prega vocal. E relaxa a gente, porque a gente faz... É um mantra, tem que virar o mantra do jornalista. É. Eu faço o tempo todo esse... Jornalista, dos cantores e de todo mundo. Todo mundo tem que cuidar da voz. Exatamente. Agora, será que todo mundo sabe quais os principais problemas de falar nas crianças? Vamos entender, então, e ver a sua participação também pela nossa enquete no Instagram? É só você colocar aqui, arroba falando nisso band, já segue a gente e responde. Você sabe o que fazer com uma criança que tem dificuldades para falar? 78% nem imagina, Sol. E você sabe o que é apraxia de fala? 87% também não sabe. Então, vamos aprender com a Aline, que tá aqui para nos orientar. Primeira perguntinha, Aline. É comum a criança ter problema de fala? Até que ponto e até que idade? Comum é, né? Por isso que nós estamos aqui. Sim. Eu costumo dizer o seguinte. Quando a criança começa a andar, ela não tropece, cai, levanta e a gente incentiva. E a gente fala, levanta, né? Vamos seguir em frente. Do mesmo jeito é o falar, né? Então, a gente aprende a falar tropeçando na fala, tendo alguns probleminhas. E os adultos estão ali para interagirem com as crianças e resolverem esses problemas com os modelos. Agora, rapidinho. Só pegando essa deixa aí que é comum, depois a gente vai ensinar outras coisinhas. Olha que legal que a Aline passou no camarim para a gente, né? Então, como é que eu corrijo uma criança, por exemplo, que fala biciqueta ao invés de bicicleta? Sim. A neurolinguística diz para a gente que se a gente falar para a criança, não fala biciqueta. Pronto, ela registrou, não. Então, a gente faz um estranhamento. A gente faz uma brincadeira de estranhamento. A gente vai virar para ela e falar assim, biciqueta, mude a entonação e ela vai estranhar. Por isso que chama estranhamento. Em seguida, você fala, bicicleta, chama a atenção dela para a sua boca, para o seu olhar e para a sua entonação. Pronto, já está corrigida. Ah, porque quando você fala biciqueta, ela vai ficar na dúvida também, né? Ela vai ficar na dúvida. Entendi. O que eu fiz aqui, né? Ok, então. Está cheio de mamãe e papai aqui preocupados com os filhotes, viu, Luquinha? Só, está dura nas perguntas, viu? Sobre gagueira infantil, pergunta sobre ansiedade na fala também. A gente já responde. Fica aí que a gente vai aprender muito no programa de hoje. Mas agora, bora ficar bem informado com as notícias da redação. E os brasileiros que vivem na região mais afetada pelo coronavírus, na China, devem chegar ao Brasil no sábado. Aviões da FAB partiram nesta quarta-feira para a Operação Resgate. Mais informações agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha aqui o Falando Nisso na TV Bande Vale e Sol. Dois aviões reservas da frota presidencial decolaram ao meio-dia, agora há pouco, da base aérea de Brasília rumo a Wuhan, epicentro do coronavírus. Vamos agora ver como que vai ser todos os destaques dessa viagem na reportagem de Alex Guzmão. A viagem será longa. As duas aeronaves vão fazer escalas para abastecimento em Fortaleza, Las Palmas, na Espanha, Varsóvia, na Polônia e Urunqui, já na China. A chegada ao destino está prevista para a madrugada de sexta. O retorno terá as mesmas paradas da ida e os aviões vão descer em Anápolis, Goiás, no sábado, de acordo com a previsão inicial. Todos serão examinados por médicos e quem apresentar sintomas não vai embarcar. Se outros brasileiros desejarem retornar, precisam informar a embaixada em Pequim. É importante que haja essa consciência de que vai ter um prazo, vai ser um prazo de 24 horas antes do embarque, o prazo para decidir qual é a lista de pessoas que podem embarcar no avião. Até o momento, 29 pessoas estão na lista de passageiros, incluindo 4 chineses, cônjuges, filhos ou pais de brasileiros. Há 7 crianças no grupo. Eles terão que assinar um formulário de adesão às regras do governo. O documento formaliza os 18 dias de quarentena em Anápolis. Os tripulantes e as equipes médicas que vão à China também ficarão em observação. As pessoas serão mantidas em quartos isolados nos hotéis usados por militares na base aérea. Se alguém apresentar sintomas do coronavírus, será levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Este advogado, que representa brasileiros em Wuhan, disse que o grupo não vai questionar o isolamento obrigatório. Ninguém vai descumprir qualquer tipo de regra imposta pelo governo brasileiro. Vamos garantir ao governo brasileiro e à sociedade brasileira que nós não somos nenhum tipo de agente negativo em relação a interesse público. Claro que não. E uma piada, viu, Israel, de muito, mas muito mau gosto sobre o coronavírus. Forçou um avião que ia para a Jamaica a retornar ao Canadá. Estava com 243 passageiros. Um músico disse em voz alta que havia contraído o coronavírus. O que aconteceu? Ele foi abordado pelos tripulantes, obrigado a usar luvas e máscara. O incidente ocorreu quando o avião sobrevoava já a Flórida. O piloto, então, decidiu retornar para Toronto. O homem, identificado como James Potok, disse que queria apenas pregar uma peça em todos os passageiros. E, claro, que assim que o avião aterrissou, ele foi preso sem comentários para falar sobre o comportamento desse cidadão. Existe uma coisa, não se brinca com doença, ainda mais dentro de um avião, né, Israel? Bom, e a Polícia Federal apreendeu mais de meio milhão de reais numa operação que apura desvios de recursos do Serviço de Limpeza Urbana de São Paulo. Que operação que é essa, Israel? Só foi na operação Chorume. Como acontecia essa operação, ou melhor dizendo, como acontecia esse golpe? O escritório de advocacia gerenciava a emissão de notas fiscais que simulavam a compra de material de limpeza e a contratação do serviço de varrição que não acontecia. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Sandro Barbosa. Na casa de apenas um dos alvos, os agentes federais encontraram 10 mil dólares e 77 mil reais em pilhas de dinheiro vivo. O total apreendido passou de meio milhão de reais. De acordo com a investigação, um escritório de advocacia gerenciava a emissão de notas fiscais para simular a contratação do serviço de varrição e a compra de produtos de limpeza para o consórcio Soma, que foi responsável por cerca de 50% da cobertura do serviço de varrição na cidade de São Paulo. Na prática, a prefeitura pagava por uma limpeza que não era realizada. No total, 245 milhões de reais foram destinados a fornecedores inexistentes. A Operação Chorume é um desdobramento da Operação Descarte, de março de 2018. A investigação começou a partir da delação premiada do doleiro Alberto Youssef, um dos principais nomes investigados na Operação Lava Jato. Para barrar as investigações, os integrantes da organização criminosa teriam tentado subornar uma pessoa de grande influência na Receita Federal, em Brasília, pagando 3 milhões de reais em propina. Segundo os agentes federais, a quadrilha não conseguiu obstruir a investigação. Foram cumpridos 21 mandatos de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Boiás, além do Distrito Federal. Ninguém foi preso nesta fase da operação. Chega a ser piada, né? Você contrata um serviço que simplesmente não existe. Acabou. Bom, pega essa pra você, Luquinha, agora. A condenada, ela foi condenada, não foi acusada, não. Foi acusada e condenada por mandar matar os pais. Suzane Von Richthofen deve voltar à sala de aula hoje, quarta-feira. Ela já fez a matrícula no curso de gestão de turismo no Instituto Federal de São Paulo, em Campos do Jordão. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais. E aí ela conseguiu a vaga para fazer a graduação depois de exame do Enem e também a seleção pelo sistema unificado. O curso é agora à noite, Luquinha. Eu quero ver a turma da sala de aula dela. Como é que vai se comportar? Não, mas agora que vai lançar o filme, né? Sim, sim. Já teve o trailer, o pessoal assistindo, já ficou horrorizado, né? Porque é triste demais, realmente, a gente relembrar tudo. Isso aí, eu vou comentar com o pessoal de casa que a concessionária Tamoios informou que o trecho de serra da rodovia dos Tamoios foi liberado ao tráfico hoje pela manhã. O tráfico estava interditado desde a tarde de ontem. No entanto, as equipes da concessionária permanecem acompanhando os equipamentos e também em condições climáticas da região, porque em caso de chuva, o trecho pode sim ser interditado novamente. Vamos ver como está a situação nesse momento, então, na Israel, nas Tamoios. É isso mesmo, Lucas. Você ressaltou bem. Depois de mais de 30 horas de interdição, a rodovia dos Tamoios foi liberada para os motoristas seguirem tanto em direção ao litoral norte quanto em direção ao Vale do Paraíba. Mas a concessionária deixa atento aos motoristas que pode sim causar uma nova interdição caso tenha mais chuvas na região do litoral norte, principalmente lá no trecho de serra da Tamoios. Agora, para quem viaja em ambas as direções, trânsito flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão. Até as obras lá no quilômetro 64 foram retomadas por lá, no trecho já de Paraibuna e também no trecho de Caraguatatuba, no quilômetro 72. Na rodovia Presidente Dutra, nesse momento, o motorista faz uma excelente viagem tanto em sentido São Paulo quanto em sentido Rio de Janeiro. Nenhum ponto de lentidão até o momento. Lucas. Valeu, Israel. E a Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em todo o estado de hoje até sexta-feira. Entre as regiões com maior previsão de chuva estão o Vale do Paraíba e também o litoral. São esperadas rajadas fortes de vento e também tempestades com raios. E para hoje à tarde, como é que fica o tempo, então, aqui na nossa região? Máxima de 23 graus em Santa Antônia do Pinhal, com chuva agora para a tarde. O mesmo acontece aqui no Vale, em Caçapava, máxima de 25. Silveiras, 26. E Roseira, máxima de 28 graus. No litoral tem previsão de chuva também, máxima de 28 em Caraguatatuba e Ilha Bela. Aqui em São José, máxima de 25 hoje. A temperatura volta a subir para quinta, sexta, sábado, chegando a 30 graus na sexta e no domingo mais, como a gente comentou, com previsão de chuva forte. Um exemplo, entanto, no próximo bloco, viu? Operadores de Cachoeira Paulista cortam em 70% o próprio salário. A gente já explica e dá outros detalhes no próximo bloco e hoje também tem dicas da Vale Infusões. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Paula, eu sou pediatra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do vírus sensicial respiratório, no próximo bloco. Música